O que está comendo assim? Não há estrelas do céu As santorinhas não vão amar Se isso não for amor Se isso não for amor Deixou o escritório de sua glória O que está comendo assim? O que está comendo assim? Não há estrelas do céu Se isso não for amor 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 O Oceano A partir do Oceano O oceano S slatense O oceano O acervação O que é isso? Não é do verão, tudo é do verão, tudo é do amor, sem isso não é do amor.